O Núcleo de Estudos de População Elza Berkó, o NEPO da Unicamp, realizou em abril mais um evento da série Tempo de Debate, que tem como objetivo a interlocução de diferentes linhas de pesquisas que atuam no NEPO, a interação entre os pesquisadores e a socialização do conhecimento. O tema apresentado foi Espaço de Vida nas Migrações Internas, Perspectivas Teóricas Metodológicas a partir de duas pesquisas comparadas. A gente está aqui mais uma vez no Tempo de Debate e hoje a gente está falando um pouco sobre migração. Nós estamos pensando na migração como um fenômeno, como um fato social total e fazendo um trabalho comparativo entre duas regiões do país, pensando como a questão geracional e a questão origem e destino, elas podem ser tratadas de formas diferenciadas. Então, no meu caso, eu estou tratando mais o destino e como a migração para uma determinada região e a fixação nessa região e as gerações seguintes de filhos de imigrantes impactam o espaço em uma determinada localidade. A gente está usando como conceito base para as duas abordagens, tanto a minha como da Lidiane, o conceito de espaço de vida e o conceito de trajetória. A gente acha que são dois conceitos que conseguem abarcar grande parte das discussões, que apesar de estarem em abordagens diferentes, em pressupostos diferentes, estão tratando da mesma abordagem teórica. O espaço de vida como esse espaço de construção, o espaço por onde circulam essas populações e as trajetórias como toda a narrativa de vida dessas pessoas que impactam, no meu caso, impactam o espaço físico, mas também as relações e as redes que essas pessoas vão construindo, especialmente num lugar de destino. No meu caso, eu estou trabalhando com migrantes que vieram ainda na década de 70 para o entorno da rodovia transamazônica no projeto de colonização feito pelo governo federal durante a ditadura militar. Era um projeto de grande extensão que previa a organização, uma produção rural no entorno da transamazônica organizada entre pequenas agrovilas que ofereceriam o suporte de serviços e o trabalho que seria na produção rural. Então, esse projeto atraiu migrantes do país inteiro. E a minha questão era tentar pensar como as diferentes localidades de migração, os migrantes do nordeste, do sul, do centro-oeste ou do próprio norte, como que essa relação do lugar de origem delas ia se refletir quando elas migrassem, quando elas migraram para o entorno da transamazônica e como foi afetado o lugar. Então, no caso, como que era a produção do lote, o que era produzido no lote rural, o que foi produzido, se continuou o trabalho na terra, se foi para a cidade e essa relação cidade-campo, como é que se deu com essa geração de pessoas que se chamam de colonos, porque fizeram parte desse projeto de colonização, e os filhos deles. O resultado dessa pesquisa foi que essa diferença geracional os fez criar uma identidade diferente, os diferenciou dos outros paraenses. Então, hoje eles se chamam de paraenses da transamazônica, os daqui, que eles se entendem de uma forma diferente dos paraenses, que eles chamam os paraenses de Belém, os paraenses de Santarém, justamente por essa participação desse projeto de colonização. Então, a migração foi esse ponto de identitário que criou essa relação com o lugar e os diferenciou dos demais. Essa foi a grande conclusão do trabalho. Conseguiu, mesmo a produção agrícola que é feita na região, é uma produção extremamente diferenciada da produção das demais regiões da Amazônia. Já do meu ponto de vista, o meu trabalho, ele focou no estudo de trajetórias de trabalhadores rurais migrantes que vêm para safras no interior de São Paulo. Então, eu trabalhei com uma migração que hoje é conhecida como permanentemente temporária, ou seja, são sujeitos que se deslocam num determinado período do ano para realizar um trabalho específico. Nesse caso, o caso da colheita da laranja, o corte de cana nas cidades de Matão, Ribeirão Preto, Dobrada, São Carlos, enfim, várias cidades dessa região central e região de Ribeirão Preto. A grande questão era o estudo das trajetórias desses trabalhadores e como que eles iam recompondo as suas vidas nesse espaço social da migração, que incluía uma origem, que eu estava chamando dessas cidades do interior do Nordeste, como Jaicós, no interior do Piauí, e um destino, por exemplo, a cidade de Matão, aqui no interior de São Paulo. Então, como ao longo de suas vidas essas pessoas recompunham essas biografias, essas biografias de vida. Então, quem vinha, quem ficava, os períodos que ficavam, como que eles construíam esse espaço social de vida aqui no interior de São Paulo e lá no interior do Piauí. E a pesquisa, ela trouxe vários achados empíricos de campo muito interessantes. Por exemplo, como esses migrantes, eles faziam das suas vidas aqui no interior de São Paulo um grande rememorar da vida que eles tinham no interior do Piauí. E como lá no Piauí eles recompunham a vida que eles tinham aqui no estado de São Paulo. Isso era expressado pelas roupas que eles utilizavam aqui, pelas comidas que eles comiam aqui, comiam lá. Então, a pesquisa teve essa grande dimensão de estudar, de dar face aos sujeitos da migração, às famílias e suas histórias. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma